Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vladimir Manuel do canal Viver Angolano Vou apresentar para vocês como é que é Angola em vários sentidos Seja do ponto de vista comercial, econômico, social Enfim, então hoje estou aqui na feira do condomínio Jardim de Rosas Estamos aqui, é um lugar muito bonito, como vocês podem ver Olha só E as pessoas estão a arrumar ainda Aí está o meu colega, o senhor Wilson Feliciano Daqui a pouco vai falar um pouquinho dos nossos produtos E mais tarde estaremos entrevistando algumas pessoas Se mostrarem disponíveis, apresentarem os seus produtos Mas quem não está disponível a apresentar os seus produtos? Que não comercialize então, né? Isso aí minha gente, um lugar muito lindo, como vocês podem ver As pessoas estão a montar Não, tranquilo Não, tranquilo Não, tranquilo Não, tranquilo Não, tranquilo É, vamos para venderem roupa, calçados No caso aqui tem adubo, né? Pureia, fraldas Isso aí Olha Olha Que lugar lindo Atrás de mim Está Jango Yeto Que é aquele lugar lá Que vocês podem ver Atrás de mim lá É aí mesmo Está escrito em Jango Yeto Que significa Nosso Jango É Mas o lugar é pausado E com certeza estou gostado de estar nesse lugar É, Angola tem bons lugares também, né? Como todos os países É Isso aí minha gente Mais à frente eu apresento para vocês Algumas entrevistas Oh Oportunidade Para as pessoas exporem esses produtos Yeah Mira Que lugar é de crianças e adultos? Essa é de 2.500 2.500 Aí é 3 De adulto é 3.000 Essa é de adulto Essa é para adolescentes Agora é de 2.500 Essa é de 3.000 Ah, 3.000 De adulto é De adulto é De adulto é 4.000 De adulto é 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 Obrigado.